Muito bem meus amigos, hoje eu vou fazer aquele tipo de vídeo que vocês adoram Resposta pra comentário, essas são as perguntas que me foram enviadas pelo Discord Quem quiser entrar no nosso Discord, vai tá aí o link na descrição E também, claro, não se esquecer de fazer o que? Sei lá porra De descer aquele Concorde no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações E se matricular na Academia MBL, já tá acabando o prazo pra se matricular Quem já se matriculou já está tendo aula no segundo ano de processo legislativo E no primeiro ano as aulas ainda vão começar pra quem for o bicho Pra quem for calouro dessa nova turma que tá chegando aí E que meus amigos, tá vindo com tudo Muito bem, vamos começar aqui então com uma pergunta do Caim Caim é um dos nossos mods aí, um dos nossos produtores de conteúdo do Discord O jingle vai ser trap, né? Famoso comedor de prima Olha, não tenho nada contra ter um comedor de prima Se você quiser fazer pra mim, Caim, como você fez na campanha do Arthur Aliás, o editor pode colocar até um trechinho aqui do trap que o Caim fez pro Arthur Acho que todo tipo de... Eu sou eclético Todo tipo de música que vocês quiserem fazer, me ajudar, construir a letra, fazer o ritmo e tal Famoso comedor Usar de jingle Eu tô fechado O Gó perguntou O Luciano perguntou Se o Lula for reeleito, você acredita que pode ser o pior governo que já tivemos Os limites quebrados pelo Bolsonaro? Foi meio mal formulada a pergunta, mas eu entendi, né? Se o Lula for reeleito, será o pior governo de todos Já que o Bolsonaro abriu todas as porteiras Que nem o PT ousou abrir no segundo mandato do governo Dilma? Que porteiras são essas? Ali tem a sua própria porta para o inferno Aparelhamento da Receita Federal Aparelhamento da Polícia Federal Indicar o Procurador-Geral da República Parceiro, aliado Que não tá na lista tríplice Que não tem o menor sentido ali dentro da corporação Acho que sim Acho que o governo Lula vem pra se vingar O governo Lula vem pra radicalizar Ele tem dito que vai dar espaço pro MTST Gente, MTST é uma organização que criminosamente invade propriedade privada Ah, mas tem a função social da propriedade Peraí, a função social da propriedade é pra ser executada pelo Estado Se qualquer cidadão puder interpretar a Constituição de modo a desapropriar a propriedade alheia Acabou, estamos vivendo numa anarquia, né? Pô, eu acho que o apartamento do meu vizinho aqui não tá cumprindo a função social Vou lá invadir Não é assim que funciona Quem determina se a propriedade tá cumprindo a função social ou não Não é um movimento qualquer, não é um indivíduo qualquer É o Estado, é o Judiciário, é o Executivo Enfim, e mais do que isso Regulamentação de imprensa, regulamentação de internet Cerceamento da liberdade de expressão Esses cancelamentos que a gente tá vendo nesse começo de ano A maior parte deles tem sido conduzidos por influenciadores, blogueiros, petistas Então imagina com a máquina na mão o que eles não vão fazer Se estando fora do governo Eles já tão tendo esse poder de assassinato de reputação Imagina no governo O Deice Jô Pinto Norego Então ele é? É, perguntou Kim, quando uma prostituta engravida é acidente de trabalho Olha, eu acho que essa é uma questão muito controversa pra justiça trabalhista resolver O Capívaro diz o seguinte Quem ganha a Copa esse ano? Sem dúvida nenhuma, quem ganha a Copa esse ano é o Japão Chegou a hora do Japão Chegou a hora do Hexa Eu acredito e se tudo der certo Ainda vai ser uma final de Brasil contra Japão Que aí eu vou torcer com o coração aquecido pro Japão Vencer e pro Japão ficar com o segundo lugar Não entendi nada O Kassou aqui perguntou Kim, alguma vez em algum protesto você já achou que fosse morrer? Cara, não num protesto, mas pedindo voto Eu tava panfletando na saída de um estádio Logo depois de um jogo de futebol E veio uma galera de torcida organizada Falar, ah lá, o fascista, o golpista Tava no ápice ali do impeachment da atendibilidade Tinha acabado, né? O governo Temer, depois de passar o impeachment da Dilma Eu tava com aquela pecha de golpista, de fascista lá, né? Os esquerdistas estavam querendo assassinar minha reputação Com esse tipo de adjetivo E aí veio essa galera de torcida organizada Quebraram a garrafa na minha cabeça E eu tive que sair correndo Dessa vez, realmente, assim Eu fiquei com medo de alguma coisa pior acontecer E teve a vez também que eu fui atropelado, né? Quando eu fui atropelado, na hora A gente tava caminhando de São Paulo A pé de São Paulo até Brasília Durante 33 dias, né? Pra protocolar o impeachment da presidente Dilma E veio um carro com tudo Bateu em outro carro E esse outro carro Bateu em mim E bateu na Amanda Que era uma menina Que tava caminhando com a gente Até Brasília, né? A Amanda foi pega com tudo Assim, pá Quem assistiu o filme da MBL Sabe essa história que eu conto Veio o carro com tudo pra cima dela Pá, ela rodopiou no ar Eu vi essa cena assim Quase que em câmera lenta Eu virei um clarão de luz A Amanda voando E rodopiando no ar Batendo com a cabeça No nosso carro de apoio Que tinha barrinha de cereal Que tinha água, etc Caindo no chão Desmaiada Com o rosto todo ensanguentado E enquanto isso O carro batendo aqui no meu braço E eu caindo em cima do meu braço Eu falei Puta, meu braço deve ter quebrado Tava ensanguentado Falei Não vou nem mexer aqui no meu braço esquerdo Vou subir com o braço direito Levantei com o braço direito Olhei pro rosto da Amanda Tava toda ensanguentada Marido dela tava lá do lado Falando Ela morreu, ela morreu E aquele desespero, cara Aquela ansiedade Aquela vontade de chorar De explodir Assim, puta Um momento muito difícil mesmo E a galera indo atrás do motorista Querendo linchar Querendo matar E o marido da Amanda Você matou minha mulher Você matou minha mulher E eu Calma gente Não faz merda Não enxugaram Não enxugaram Segura Aí quando viram que eu tava ferido Também me mandaram logo lá pro hospital Felizmente não tinha quebrado o braço Foi só Só rasgou assim a pele E sangrou bastante Mas Deu tudo certo, né? O Jack Pie Pokémon T De alergia De alergia Sei lá Ei Kim Tu tem que irmão ou que irmã? Eu tenho três Que irmãs? Tenho três irmãs mais velhas Todas elas mais competentes E mais inteligentes do que eu Uma inclusive se mudou recentemente Para os Estados Unidos Ganha muito mais E trabalha muito menos do que eu Então Uma Essa é engenheira Mas trabalha hoje no setor financeiro De uma grande empresa Outra é artista plástica E professora de artes Professora de artes do SESI E assim Talentosíssima Faz bijuterias Quadros Coisas maravilhosas Quando eu era criança Eu frequentava o ateliê dela Não tinha o menor talento Nunca tive a menor capacidade De desenhar nada minimamente apreciável Do ponto de vista artístico Você não é tão bom assim Mas ela assim Sempre foi um gênio Assim Da pintura Tal Do artesanato E tem uma outra empresa Tem uma outra empresa Tem uma outra irmã Que é Administradora de franquias Administradora de empresas Também Hiper bem sucedida Eu fui o único que dei errado Meu pai deu uma fraquejada Saiu eu E aí eu virei político Hylong O mais odiado Eu te odeio O que acha de membros Do servidor Que usufruem de League of Legends E demais Dizem que é melhor que Dota Eu acho que membros Do nosso Discord Que dizem isso Merecem pena De trabalho forçado Eles merecem Trabalhar como Carregadores de servidor De Dota Pro resto de suas vidas Hylong O mais odiado Também perguntou É do Rock Que Cara Eu gosto Eu gosto bastante de Rock Mas eu também gosto De vários gêneros musicais De Rock Vamos citar algumas bandas Que sim São do espectro Completamente diferente Uma das outras Eu gosto de Poison Eu gosto de Metallica Eu gosto de Sleep Knot Eu gosto de Arctic Monkeys Eu gosto de Feats and the Tantrums Então tem um limiar ali Que tem Rock e Pop Eu gosto de Braga Boys Com essa dança Que é uma bomba Eu gosto de Molejo Fui no show do Molejo Inclusive 2020 2020 teve Carnaval Lembra? Antes da pandemia Fui no show do Molejo Aqui O Anderson me reconheceu Inclusive Mandou um salve Gente finíssima O que mais? Banda de Rock System System é a única banda Que eu conheço Todas a letra De todas as músicas Todas as músicas Mesmo eu consigo Ser a letra do começo ao fim Não escuto mais tanto hoje Eu gostei mais na adolescência Mas ainda aprecio Meryl Five Também gosto bastante É uma boa banda Enfim Várias bandas aí Diversas De Catinguele Eu gosto de Catinguele E claro As músicas de abertura de anime Outras bandas aí Que também tocam aberturas De Naruto De Code Geass Inuyashi Boku no Hero Coisa de Otaquinho fedido Qual a bancada mais chata na câmera? No sentido de atrapalhar mais O seu trabalho Cara A bancada mais chata na câmera Ai Quem perguntou foi o Rogério Senna A bancada mais chata na câmera Sem dúvidas É a do PSOL Com o PSOL Não tem negociação nenhuma E eu não tô falando De negociação de cargo Eu não tô falando De negociação espúria Eu tô falando De acordo de procedimento Por exemplo Eu consigo chegar Um deputado do PT E falar Olha Você é contra o meu projeto Tudo bem Mas não atrapalha A tramitação dele Só vota contra Marca sua posição Que você é contra Mas deixa o projeto caminhar Que em contrapartida Eu voto contra Um projeto seu Mas não atrapalha A tramitação O PSOL Não tem essa Não tem essa negociação É Sou contra Vou atrapalhar até o final E faz uma oposição Por oposição Que é meio inútil Porque Uma coisa é você obstruir Um projeto Atrapalhar o trâmite De um projeto Porque você quer alterar Alguma coisa no mérito Porque você quer mudar O projeto Você quer mudar Um artigo Você quer mudar Uma expressão Você quer colocar A sua digital Ali do projeto De alguma maneira E aí você fala Ó Ou vocês fazem Essa mudança Ou eu vou atrapalhar A tramitação Essa é uma obstrução Que faz sentido É do jogo Obstrução que não faz sentido É Eu sou completamente Contra o texto Eu não concordo Com nada do texto Eu tenho certeza absoluta Que o texto vai passar Mas eu vou obstruir Do mesmo jeito Aí é bizarro Sabe Aí perde o propósito Uma coisa é eu Eu discordo completamente De uma proposta Mas eu vou obstruir Porque eu sei que quanto mais tempo Essa proposta tramitar Menores as chances Dela ser aprovada Existe uma chance Dela ser rejeitada Que é uma obstrução Que você não quer negociar mérito Mas você quer negociar Que ela seja rejeitada Para que ganhe tempo Para ter pressão popular Para ter pressão política Para ter articulação Para negar aquele projeto Que foi o que eu fiz Na PEC da impunidade E na PEC da vingança Praticamente sozinho Lá no plenário Segurando Obstruindo Porque eu sabia Que quanto mais tempo passava Mais a opinião pública E a imprensa Descia o pau Nos parlamentares Que estavam votando A favor daquele texto Então a gente conseguiu Barrar com base Nessa obstrução Que não é A que o PT Faz né Qual a pior Vitória de Lula Ou o LOL Continuar legalizado O Wesombred Perguntou Com certeza o LOL Jogar LOL Deveria ser crime Ediondo Em breve Estaremos aprovando Um projeto Nesse sentido Bom Tex é horrível Eu não gosto De jogar contra Também Timbersaw Timbersaw é chato Com a passiva dele É chata Bristol Back Também é um Riru chato Que mano Enche o saco O que mais Que eu posso incluir Aqui nessa lista O Ark Warden Também Nossa senhora Late game Fica chato Pra cacete É tipo Ele tem um herói Que não é o herói É o ult dele Extra Indo lá E puxando lane E com a força Tinha um herói E você precisa Juntar dois Três caras Pra impedir Aquele cara De levar Uma torre sozinho Levar duas torres Sozinho O Kurapika Curta Kim Por que você não Revela Quem financia O MBL Ora Já está revelado A sua mãe Todos vocês Financiam o MBL Vocês que fazem Doações Vocês que compram Caneca Vocês que compram Enfim Vale lembrar Que o MBL É o único movimento Que tem selo De honestidade O Ministério Público Já fez busca e apreensão Pegou todos os nossos HDs Pegou todos os nossos Computadores E o que eles acharam De legal Selo 100% integridade Auditoria Do próprio Ministério Público Federal Junto com a Polícia Federal Que fez uma operação Absolutamente injusta Claro Porque ele não tinha Nada pra fazer Investigação contra a gente Mesmo pra fazer Uma investigação Você precisa ter Indícios mínimos De materialidade Ou seja De que existe um crime E de autoria Ou seja De que aquela pessoa Cometeu aquele crime E não tinha Mas mesmo assim Fizeram a operação Auditaram tudo E no final foi até bom Porque comprovou Que a MBL Não tem nada de errado Sartori perguntou Torço pra algum time Se sim qual Torço pro grande Fantasma da Ituana Primavera de Indaiatuba Que tá numa série De vitórias maravilhosas Rumo Rumo a série A1 Tá na A2 Subiu na A2 Depois de muito esforço Muita luta E agora vai pra A1 Escreva o que eu tô dizendo Primavera vai pra A1 Gordo risonho Quem você inventa ali na hora Aquela frase engraçada Que incentiva a gente A dar like Aceitaria sugestões Cara eu invento na hora Né a frase Se inscrever e sininho Mas se você mandar Uma sugestão Também não vou ligar Eu vou gostar Yuji Tamashiro Um colega disse Que você quer taxar cripto É verdade Se sim por quê Não na verdade é o contrário O que eu apresentei O projeto Foi justamente Pra que quando você troca Uma criptomoeda Por outra criptomoeda A Receita Federal Não possa te taxar A Receita está taxando Essas operações Cripto cripto E isso é ilegal Porque novo tributo Só pode ser criado por lei Você não pode Tributar uma mera permuta Uma troca de um bem Por outro Né Isso não pode Né Então O que eu apresentei Foi justamente o contrário Que não seja tributado As operações cripto Cripto Mesmo porque Quem joga jogo NFT Como eu jogo Eu jogo Mir 4 Sabe que você faz 200, 300 microtransações Ali na sua metamask E é impossível Você operar Se cada Cada operaçãozinha Foi tributada Né Olírico Quem de verdade mesmo Você sente que fez Diferença real Dentro da câmara Sinto cara Eu sinto Sinto que tem emendas Que não seriam aprovadas Se eu não estivesse lá Como por exemplo Queriam tributar o Airbnb Criar uma CID Contribuição de Interversão De Domínio Econômico Sobre Airbnb Foi uma emenda minha Que barrou Queriam já aumentar O fundo eleitoral em 2020 Não fosse o meu trabalho A minha articulação Teriam aumentado Apresentei um projeto Que dobrou a pena de corrupção Pra quem comete corrupção No meio de calamidade pública Sem o meu trabalho Sem o meu esforço E o esforço também Da deputada Adriana Ventura Que lutou muito Pra que esse projeto fosse aprovado Ele não teria sido levado em frente Lutei também Apresentei o marco das startups Que foi aprovado Foi sancionado Com muita luta Muita articulação Trabalho também Do deputado Vinícius Poet Que precisa ser ressaltado aqui Foi aprovado o marco legal Das startups Então sim cara Apesar de fazer muito menos Diferença do que eu gostaria Porque eu sou um só Eu não sou uma bancada Eu não sou um partido Eu não sou um bloco partidário Mas um cara Uma andorinha Pode não fazer verão Mas pelo menos Acende uma luzinha lá Faz uma lareira Pra dar um descansinho ali Pra dar um calorzinho Gero Qual é o rumo que levou Emenda de privilégio A reforma administrativa Cara a reforma administrativa Morreu Tá parada O governo Bolsonaro Desistiu de tentar aprovar E a emenda de privilégio Depende da reforma administrativa Eu tô pensando Na próxima legislatura Se eu for reeleito Em apresentar Só a emenda de privilégio Como uma reforma administrativa Ou seja Só uma reforma de combate A privilégio E coletar assinaturas Pra isso Vamos ver se eu vou ser bem sucedido Gado do tema De 0 a 10 Qual é a cor da sua cueca É... 7 Beleza? Um abraço gente E até mais Muito obrigado Quem quiser mandar mais perguntas Pra eu responder em outro vídeo Entra no nosso canal Do Discord lá Perguntas pro Kim E... Embrinho Legenda Adriana Zanotto